Olha, a Thaís Assunção está fazendo uma pergunta que muita gente tem dúvida. Quanto tempo antes de lançar meu e-book na Amazon, vocês acham que eu devo começar a alimentar o perfil de autora nas redes sociais com o conteúdo relacionado ao livro? Quanto antes, melhor. Não, mas com o conteúdo relacionado, mas sem falar do livro em si. Você cria o conteúdo quanto antes, exatamente. Porém, você só começa a falar do livro quando ele existir. Eu acho besteira esses autores que digam Ah, já mandei. Ah, já diagramou. Ah, está aqui a capa. Eu não acho bom. Porque eu acho que isso, a menos que você já tenha leitores, já tenha fãs, não cria interesse. Eu acho que você criar conteúdo é diferente de você fazer hype que está lançando. Então, você primeiro cria conteúdo relativo a coisas interessantes. Se é um livro sobre Egito, você fala do Egito. Se é um romance, você fala de coisas românticas. Se é de gato, você fala de gato, bota foto de gato. Então, você vai criando o conteúdo que conversa com o seu livro. E aí, quando o seu livro estiver pronto, aí sim você faz umas histórias de lançamento. Ah, lancei. Aí põe um trecho. Aí lê um pedaço. Aí sim você divulga. Mas aí ele já existe e você já tem um link a fornecer que se a pessoa quiser, ela compra. Ah, Vilma. Ah, difícil é citar o Instagram. Não sei o que eles querem. Parece que não querem entregar o serviço. Só pagando? É o que eu já tinha falado. Você tem que achar o conteúdo de ouro. Você achar aquele seu conteúdo de ouro que é aquele que vai atrair a atenção das pessoas. Sempre, gente, o que as plataformas mais querem? É que o maior número de pessoas esteja dentro da plataforma consumindo conteúdo. Então, o que você precisa fazer? Um bom conteúdo. É o que o Instagram quer. É o que qualquer rede social quer. É que você gere conteúdo que prenda as pessoas na plataforma. Então, assim, o algoritmo não é maldoso. O algoritmo não detesta a gente. É só a gente que ainda não acertou o viés do negócio. Que adaptações a essas dicas pelas redes sociais vocês sugerem no caso de um autor que queira escrever e-books de diferentes gêneros, todos sobre pseudônimo? Pois é, Valdemar. Tá, tem problema. Cada gênero você vai precisar de um tipo de divulgação diferente. Então, lamento. Não tem muito escape pra isso, tá? Se os gêneros não combinarem, alguns combinam, né? Ficção científica e fantasia. Tudo bem. Pode ir no mesmo pacote porque tem uma certa conversa, né? Ah, suspense e terror. Também tem uma certa conversa. Não é perfeita, mas vai lá. Agora, se for muito diferente, e se você tá usando pseudônimos diferentes, você tem que ter redes sociais diferentes e atuações diferentes, persona diferente. É. Eu acho muito, particularmente, eu acho muito difícil conseguir manter. É difícil, mas é necessário. Senão, não rola. Porque... Eu preferiria focar em um e fazer vários livros naquele estilo e aí até usar um perfil só, porque tá todo mundo dentro daquele estilo, aqueles livros todos dentro do estilo, e você encaixou em uma conta. Agora, se você criou... Sei lá, se você criou um hot e, ao mesmo tempo, um livro de filosofia, você não vai conseguir fazer esse público conversar no seu perfil. Não. E isso não é a gente que tá falando, tá? É assim... Nos Estados Unidos, é bom que as pessoas fazem experiências e comentam, né? Então, a gente tem muitos autores comentando o que estão fazendo. E isso de ter uma persona e essa persona existir para a divulgação do livro, é o que eles estão fazendo, tá? Então, se sair um pouco, você já perde o interesse dos leitores e não funciona mais. Então, você, por exemplo, funcionar pra dois gêneros, o mesmo perfil, não funciona. Você pode tentar, mas você vai acabar frustrando as pessoas. Tom Brox tá perguntando aqui se os escritores precisam gastar com anúncios na internet, no Instagram. Cara, gastar com anúncio é uma forma de você acelerar seu perfil e entregar seu conteúdo para mais pessoas. Mas, como eu disse, não adianta anunciar se você não sabe com quem você quer falar, que aí você vai estar rasgando dinheiro. É uma forma de acelerar o perfil, mas eu sugiro que antes você crie alguns conteúdos para que você tenha, comece a ter uma certa interação, mesmo que pequena, porque no começo todo perfil tem interação pequena, mesmo que pequena, para você começar a entender, o algoritmo entender o que você está falando para ele começar a entregar para um público certo. A partir do momento que ele começa, se você está fazendo o trabalho direitinho, focado para aquele mesmo público, a partir do momento que o Instagram entender quem é o seu público, aí você pode começar a fazer anúncios, porque o Instagram já meio que sabe quem é que quer ver o seu conteúdo, ele vai começar a entregar melhor para as pessoas que são o seu público e, consequentemente, o custo do clique vai ficar mais baixo. Se você faz uma postagem ruim, que não tem interação nenhuma, não tem nenhum comentário, não tem nenhum joinha, não tem compartilhamento, e você impulsiona aquilo lá, o valor do clique explode, você vai gastar um real por um tempo. Não bom, não bom, né? É, e é porque está ruim. Está ruim o anúncio, está ruim a postagem, está ruim. É como eu falei, vai criando várias postagens e vai se filtrando o que é que está trazendo mais público, o que é que está dando o melhor resultado. E aí, sim, quando você vê que alguém, algum dos novos postagens se sobressaiu, aí aquela é uma candidata potencial para você impulsionar, para você fazer anúncio. Aí outra coisa que é o Francisco Júnior, eu sempre vi pessoas dizendo que para um perfil crescer no Instagram tem que usar as hashtags. Isso é verdade? Cara, hashtag tem importância. Porque a hashtag, por exemplo, eu vejo lá os meus insights de cada postagem que eu faço, cada postagem que eu faço eu vou lá, de tempos em tempos, olhar como é que está performando aquela minha postagem. Para eu saber se o que eu fiz eu acertei, se eu vou manter ou se eu vou esquecer. Como eu já falei outras vezes aqui, tem postagens do começo do meu perfil lá que eu larguei em mão. Tipos de postagem que eu larguei em mão que não deram um bom resultado. Aí eu fui fazer outros tipos, testando, e as que rendiam mais eu ia fazer. Então, por exemplo, as hashtags que eu coloco, elas me trazem mais ou menos uns 10 a 15% de gente nova que veio pelas hashtags. Então, não é algo a se desprezar, faz diferença nos números finais. Então, hashtag tem importância sim. como você escolhe hashtag? A hashtag, quando você vai pensar no que escrever, você tem que pensar com quem você quer falar. Então, assim, eu preciso pensar no meu leitor, quem é meu leitor e o que ele poderia estar pensando quando vai procurar alguma coisa. Tentar pensar com a cabeça dele. Porque, assim, se você colocar a hashtag aleatória, vai trazer gente aleatória que não vai nem dar joinha, vai sair fora. Se você escreve, vamos falar de um produto, vamos falar de produto para ficar mais claro. Então, por exemplo, se eu estou vendendo, por exemplo, sabonete, vamos colocar sabonete, aí eu tenho que colocar lá no hashtag do sabonete, eu tenho que colocar lá cheiro bom. Essência de qualquer, rosas. Essência de rosas. Você tem que colocar hashtags relacionados a sabonete que remetam à sensação que o sabonete vai trazer para a pessoa. O que é? Cheiro suave, melhor para a pele, esse tipo de coisa. Aí você não quer atrair o cara que gosta de shampoo. Então, você não vai colocar lá hashtag caspa, hashtag cabelo oleoso. Porque você vai estar trazendo uma pessoa que não está interessada no sabonete e sim no shampoo. São produtos parecidos que você usa na mesma hora, mas são pessoas diferentes. Então, isso você tem que transportar para o seu livro. Porque você não pode oferecer, por exemplo, um produto que vai atrair o seu concorrente. Você não quer o seu concorrente entrar no seu perfil, você quer o seu futuro cliente. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Então, quem você está escrevendo um livro, você vai lá, hashtag livraria, hashtag escritor, escritor brasileiro, hashtag escritor, sabe? É isso que você tem que pensar. Você tem que pensar com a cabeça do seu público. Como o seu público te acharia? Que ideia que ele tem? Hashtag hot, hashtag literatura selvagem, hashtag literatura erótica. Entendeu? É essa a ideia. Porque aí você está trazendo gente que se interessa por isso. Olá, escritor. Aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa de diagramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.